Tem que parar ele, tem que parar ele, Marcos Rocha na bola, espetacular Marcos Rocha Muito demais, espetacular, olha o Zé Rafael, não Zé, não Zé, pênalti O Zé foi brincar lá atrás, perdeu a bola e o Arrascaeta se pegou na frente, falta dentro da grande área Aí, marca do carro marcada, pênalti marcado, Zé, que coisa Zé E o Zé Rafael fala pro árbitro que foi puxado pela camisa O árbitro fala que não, falou que você não pegou a bola, pegou o Arrascaeta O Palmeiras tava inteiro no jogo, inteirinho no jogo Muito melhor, você tá louco, não fizeram nada o Flamengo E o Zé Rafael bobiou, pênalti para o Flamengo, Zé Rafael pede pro árbitro olhar no VAR Que foi agarrado antes de fazer o pênalti, o Zé Rafael reclama demais com o juiz Vamos ver se foi agarrado mesmo, ele chega, dá um tranco, até aí, até aí nada, deixa eu ver Acho que não foi não, não vai dar não Entregou a paçoca Pênalti, viu, Zé, foi pênalti É, ele não sei do que que ele tava reclamando O Zé também, o gol Autorizado, ele bate bem na bola, hein Foi pra bola, bateu e o gol É aquela história do pênalti bem cobrado, né, goleiro de um lado e a bola do outro E o Gabigol marca o primeiro gol aos 25, Zé Toma cartão amarelo porque tirou a camisa Eu quero ver se quando precisar ele vai ser expulso Agora o Gabriel, o menino, foi lá falar que ele foi mostrar a camisa pra torcida do Palmeiras Falou, vai comemorar com a sua torcida, não com a minha Zé Rafael, burro pra caramba, entregou a bola Gabigol mete ela no canto direito, Everton pula pro canto esquerdo 1x0 injusto para o Flamengo Levou, pôs com a bola, a bola jogada na grande área Hendrik dominou agora pra abrir pro Dudu Entrou, invadiu a área, dominou, cortou, pintou pra batida Bateu pro gol, explodiu o Venga, bateu, é gol Com energia É do Palmeiras É do Palmeiras Que jogada bonita do Edu, que meia lua Ele foi levando dois jogadores e jogou pro Dudu Dudu aberto na área, invadiu, cortou, pintou, bateu primeiro Explodiu no Davi Luiz Sobrou pra Venga, que bateu no meio das pernas do Davi Luiz Encontrou o canto direito do Santos Que se jogou, mas não pegou nada não A bola passou rente atrás e entrou E balançou as redes Empatando o jogo Ah, Venga, eu vou aí em Brasília pra te abraçar Eu vou aí em Brasília pra te abraçar Venga, 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 venga Venga, caniza número 23 Palmeiras, um, Flamengo, um Tudo em... Boca pra Venga Venga levanta a cabeça Quem é que se desmarca Ele dá um tapa pra Piqueires Recebeu, boa bola Gabriel Menino recebeu Bateu pro gol Com energia Coraço 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 É do Palmeiras! Agora pouquinho tá bom. O Gabriel, o menino tá bem. Perguntei pro seu Bento, pra Patrícia. Eles falaram, não, hoje tá muito bem. É um dia de Danilo no alto. No alto, o estilo dele. Ele pegou, dominou. Ele viu o goleiro lá, no gol. E ele não tava muito na frente, não. Ele bateu forte. A bola entrou na furquilha direita. Onde dorme a Coruja? Ele acordou a Coruja. A Coruja saiu voando assim. Voou a Coruja. Voou. E a bola foi balançar nas grandes. Vira, 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 virou. Vira, 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 virou o Verdão. Ah, Gabriel, menino, eu vou ir te abraçar, menino. Eu vou ir em Brasília pra te abraçar. O detalhe da virada é só. Aqui com o Léo Pereira. Enfiada de bola pra Everton Ribeiro. Tá deixando o Flamengo jogar e gostar do jogo, hein? Não tô gostando. Everton Ribeiro. E pro Gabigol tocou por cima e o gol. Xiii. Se ferrou. Houve um equívico. É muita qualidade, né? A bola jogada no meio da zaga, aberta do Verdão. Abigol cara a cara. Everton saiu, deu um tapinha por cima do Everton. Bola no canto esquerdo. Empatado o jogo aqui. Cruza, cruza. Cruzamento na área. Afastou. Tirou. Hendrik dominou. Chapéu Zermão. Pode pular. Pênalti. Pênalti. Tem o que falar. Eu pavento aqui. Pênalti pro Palmeiras. Ele vem pra bola. Vem Veiga. Agora sim, o Hilton Pereira vai avisar pra ele bater. Já tá lá no centro a bola. Vem pra batida. O Veiga bateu. É gol. Com a energia. É do Palmeiras! Cobrança maravilhosa de Veiga. Ele não perde. Ele não perde não. Veiga 23 é o segundo dele no jogo. É o terceiro do Palmeiras. Palmeiras de novo na frente. O Veiga vinha pra bola e bateu forte no canto que o Santos foi na bola. Canto esquerdo. Mas não deu pra você não, Santos. Não deu. Rasteirinha no fundo do gol. O Verdão agora na frente de novo. Três pro time do Palmeiras. Dois pro Flamengo. Eu vou aí te abraçar, Veiga. A bola fica no setor defensivo. Seu Bento. Que jogo é esse, hein? Ah, é. Sai daí. Everton Ribeiro. Recebeu o Gerson de frente pro gol. Fintou. Tocou. Everton Ribeiro. Aperto. A Hilton Lucas na área. Dominou. Fintou. Levou a linha de fundo. Cruzou. Pedro de calcanhar. E o gol. Se ferrou. Se ferrou. Houve um equipe. Mas não é possível essa zaga do time do Palmeiras, gente. Eles entraram como quiseram agora na área do Palmeiras. Não deu nem pra comemorar o gol. E o Pedro faz um dolaço agora, hein, Zé? Pois é, e a defesa do Palmeiras ficou olhando o time do Flamengo tocar a bola. Ninguém fez a falta. Ninguém parou o jogo no cruzamento pra trás. Pedro estava sozinho. Três jogadores do Palmeiras foram no carrinho. E a bola sobrou pro Pedro, que meteu a bola de calcanhar no canto do goleiro Everton, que ficou só olhando. A bola chega com o Dudu, Dudu. Pau, a bola infiltrada. Venga, na área pra gole. Passou. Gabriel Menino bateu. É gol. Com energia. Com energia. Com energia. Com energia. É do Palmeiras. Bola na área. Gabriel Menino chegou batendo de primeira. De novo de perna esquerda. Ele meteu pro fundo no gol do Santos. O Palmeiras amplia de novo na frente. Gabriel Menino. Ah, Gabriel Menino. Eu vou ter que ir te abraçar. É o segundo dele no jogo. É o quarto do Palmeiras. Palmeiras. Um, dois, três, quatro. Flamengo três. Gabriel Menino. Gabriel Menino. A sorte de campeão vai terminar o jogo. O Palmeiras vai ganhar. Vai terminar. Abita o árbitro. O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil. Pela primeira vez na história. Pra livrar aquela outra decisão que não ganhou no Flamengo. Agora sim. Tá empatado em Supercopa. Mas Libertadores vocês não ganharam de nós. Ou seja, Flamengo. Vem cá. Se virou um puta freguês nosso, filho. Fregueis nosso. Fregueis nosso. Fregueis. Fregueis. Fregueis do Palmeiras. É só nós para vocês mesmo. É só nós e para vocês, seus trouxas. Vocês não vão ganhar nada quando nós estiver aqui, não. Vocês não vão ganhar nada. Nós estamos aqui, filho. Vai ganhar de outros aí. De nós não ganha. Aqui não ganha. E Vitor Pereira. Chupa. Chupa, gambai gostido. Fregueis do cacete. Você não quis ficar lá no Corinthians? Foi lá? Chupa mais uma. Quatro. Tomou quatro do Abel. Quatro.